Antes do vídeo começar, deixe o seu joinha para fortalecer o nosso trabalho. E se for novo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificação para o YouTube te avisar de vídeo novo. Obrigado a todos e vamos para a notícia. Olá, bem-vindo ao canal Márcio Novaes. Triste notícia, o padre Marcelo Adriano Ribeiro, que foi encontrado morto em Santo Antônio do Monte. Para quem não sabe, ele estava em um sítio que pertence aos familiares. A causa da morte não foi informada à imprensa. O óbito ainda está sendo apurado pela polícia civil, que ainda não deu mais detalhes sobre a morte do padre Marcelo. Nós do canal Márcio Novaes lamentamos o falecimento do padre Marcelo Adriano Ribeiro. Que Deus receba ele em seus braços e conforte o coração de todos os seus familiares e amigos. Obrigado a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo do canal Márcio Novaes.